Então a gente mandou todos os nossos queridos, nosso currículo para a gente concorrer a essa barca lá no Canadá. E a gente passou, vamos selecionar. Então, a turma de passo já foi conquistada. Então, assim, nós somos um grupo da Unheal, onde a gente não tem nenhum tipo de ajuda. A gente não tem bolsa lá, a gente não tem bolsa. E nós todos aqui somos estudantes, né? Estamos trabalhando aí para entrar no mercado. A gente já está no mercado, mas como estudantes ainda. Então, a gente está querendo, assim, muitos padrinhos, muitos amigos da Camerata, se vocês puderem ajudar. Então, hoje, oficialmente, a gente quis lançar um momento especial, um concerto aqui no Solar. A gente vai começar hoje a lançar uma rifa. Então, quem puder ajudar a gente no final do concerto, me procura ou procura a Helena. Quem tiver alguma dúvida, pode também falar com o Ledson, no final do concerto. Os outros integrantes, infelizmente, tem outro trabalho que foi feito aqui.